Zuliga Vem olhando para mim A loirinha vai no chão Senta-te Senta-te Devagarinho, senta bem devagarinho Senta-te devagarinho Senta bem devagarinho Senta-te devagarinho Senta bem devagarinho Senta-te devagarinho Zuliga Vai! Bairão do Robição, patrão Tamo junto A sombra, negão Mota pra guardar o fotonete Essa é a sensação Essa aqui é o que lancei Vai tocar lá no verão Todo mundo vai fazer E brinca o robôzão Vem olhando para mim A loirinha vai no chão Senta-te Devagarinho, senta bem devagarinho Vai mãe vai 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 Desce que 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 des Obrigado.